O universo tem uma vasta e intrincada história que abrange bilhões de anos. Aqui está uma breve visão geral de seus principais marcos. O Big Bang, aproximadamente 13,8 bilhões de anos atrás, o universo começa com uma explosão massiva. 2. Formação dos primeiros átomos, aproximadamente 380 mil anos após o Big Bang. O universo esfria, levando à criação de átomos de hidrogênio e hélio. 3. Formação das primeiras estrelas e galáxias, estrelas e... Galáxias surgem alguns milhões de anos após o Big Bang. 4. Formação de elementos mais pesados, estrelas produzem elementos mais pesados através da fusão nuclear. E supernovas espalham esses elementos pelo espaço. 5. Formação da galáxia Via Láctea, nossa galáxia, a Via Láctea, forma-se e evolui ao longo de bilhões de anos. 6. Formação do Sistema Solar, aproximadamente 4,6 bilhões de anos atrás. Nosso Sistema Solar, incluindo o Sol e a Terra, toma forma. 7. Formação da Terra, aproximadamente 4,6 bilhões de anos atrás. A Terra forma. Se a partir de poeira e gás ao redor do jovem Sol. 8. Origem da vida na Terra, aproximadamente 3,54 bilhões de anos atrás. As primeiras formas de vida simples aparecem na Terra. Didiça ter reúndola alla Terra. 10. Terminações da Terra. 10. Esp руб Further até 2,75 bilhões de anos atrás. 11. Espéuense. 13. Espéuense. Поэтому a Terra é um grande 큰 anos atrás. Obrigado.